Aí, que coisa é essa branquinha. Ela tem a correntinha dentro ou só é... Tem, meu amor. Tem, né? Olha. Olha aí, meu povo. Tem a correntinha. Muito linda essas bolsinhas, ó. É bom pra colocar a moedinha, né? Ah, tá linda demais essas bolsas dela. Vocês abriram agora, não foi? Tem um mês. Um mês, né? Eu tô vindo em muitas lojas novas aí, abertas. Eu não tinha vindo mais pra cá. Muito linda. E essas aqui? É, elas foram de preço. Vare, né? Ó, elas são 90 reais. 90 reais, tá chique. Tem, tem prêmio. Eu vi gente já tá usando muito dessas aqui também. É, realmente, chegou umas 10 delas, mas tudo que já foram. Não foram? Ficou só ela. Elas tinham, assim, bonitinhas. Ela é bem elegante. Ah, é. Uma coisa linda ali. E aqui as acessórios de maquiagem. E as maquiagens tão baratas assim ou tão... Quanto é de preço? Vai de preço, né? Vai de preço. E cílios? Tá de quanto? Tem de 9, 10, de 13, de 11. Tem de 10, tem a cartela de 27. Tem várias coisas aqui, né? Muito lindo. Mas, pois, nós vim aqui, viu, Fih? Obrigada aí, tá? Tá tudo, amor. Obrigada aí, Fih? Obrigada, Fih. Obrigada mesmo pelo atendimento. Fih. Boa. Obrigada. Obrigado.